Fala aí, menor! Beleza, tranquilidade, suavidade. Hoje estamos na nossa aula do curso prático de redes, que é prático. Eu pensei em falar o número da aula, mas não... Não, eu sei que é aula 2, mas aí eu não quis falar. Eu não sei, são muitas informações. E o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver as configurações que mais me perguntaram nos Instagram, nos lugares, que é o quê? Hoje em dia é muito comum ter internet de bairro, internet local, e às vezes os caras bloqueiam o modem pra você não mexer, bloqueiam o roteador pra você não mexer. É verdade, o carinha que vai lá na tua casa instalar a internet, ele vai lá, instala, e quando você tenta acessar... Não consegue. E aí assistiram o vídeo do curso em vídeo, e muita gente... Pô, Fred, não consigo acessar lá de casa. Aí o cara, qual é a tua internet? Ah, internet aqui do bairro. Os caras bloqueiam de propósito, justamente pra você não mexer, ele acredita que você não sabe o que tá fazendo, e vai acabar fazendo besteira no computador. E aí, no computador não, no modem. E a chance é grande. E aí eu trouxe hoje aqui como exemplo, duas situações, eu trouxe aqui um modem, dessa linda operadora que é a UI, UI patrocinar nós, e eu tenho aqui um roteador também, da situação aqui, da nossa configuração e meximento. Que na verdade não é, a internet não chega aqui, chega lá embaixo num aparelho semelhante a esse, e aí desse, chega pra cá. E qual é o grande problema? Chegou esse aqui, a operadora botou senha, como é que eu acesso? Não acessa. E aí eu falo pro aluno assim, ah, você pode resetar, mas só que se ele resetar, ele perde as configurações da operadora. Se eu resetar esse modem da UI, qual o problema que eu vou ter? Zero, porque ele já vem por padrão com as configurações da rede da operadora. Entendi. Então se você tem Live Team, se você tem Oi, se você tem Net, se você tem Claro, se você tem Vivo, você contratou esse serviço, resetou o modem. Tem um botãozinho de reset aqui atrás, ó. Vou tirar a tomada, não sei se dá pra ver no foco aqui, ó. Foca lindo. Não, não foca aí, foca aqui. Pô, não quer focar. Você tá olhando aqui, ó, tem um botãozinho de reset pequenininho aqui. Esse botãozinho de reset, Alfredo, técnico da Oi, colocou senha no meu modem. Você reseta, volta ao normal, qual é a senha padrão? Aqui atrás vem escrito esse. Geralmente vem escrito, né? Esse daqui... Geralmente é de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tem vários fatores. A gente até falou no curso, né? Tem o admin, admin... Admin, admin. Tem o modelo e tal, mas normalmente você resetou senha padrão. Alfredo, não sei qual é a senha pra configurar. Bota no Google. Procura... Procura o modelo do... Isso, tem aqui, ó. Router, tá escrito aqui atrás. Você bota assim, senha de administrador modelo tal. É. Vai aparecer no Google. Só que aí tem o problema. Alfredo, mas a minha internet é de bairro. E aí, se você resetar o modem ou o roteador... Não! Você pode até... Você não morre. Mas você perde todas as configurações e não vai ter mais acesso à internet. E às vezes eu falo assim pros caras... Pô, liga pra eles e pede a senha. Liga e fala... Sumiu o negócio aqui. Troca aí pra mim. E ele não fala assim... Não, a gente vai mandar um técnico aí pra mexer e nunca vão te dizer a senha. Sim. Algumas dizem. Outras não. Qual é a solução pra gente fazer isso? Comprar um roteador. Tipo esse. Que é o que a gente faz aqui, né? É. A gente compra um roteador e aí... Esse aparelhinho só serve pra dar internet. Isso. E esse aparelhinho vai servir pra me dar internet. Eu vou passar a internet daqui pra lá e aquele ali eu faço o que eu quiser. Na minha casa. Na minha casa mesmo. O que eu fiz? É um aparelho. Não é da Oi. É da Claro. Né? Net no caso. E ele tem Wi-Fi. Sim. Só que eu não queria usar o Wi-Fi dele porque eu tenho rede mesh em casa. Sim. Eu tenho os aparelhos de rede mesh. Correto. E eu não queria a rede mesh junto com o Wi-Fi que eu não vou usar. Claro. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e desliguei. Eu entrei na configuração, botei a senha básica e funcionou, que tava atrás. E desliguei o Wi-Fi. Eles entraram em contato e falaram que não podia desligar o Wi-Fi. Porque tem aquela rede... Wi-Fi phone lá. Wi-Fi net e não sei o que. E que tava. Aí eu falei, ah não, tá bom, vou desfazer. Até hoje não desfiz e tá lá. O que o Guarabara fez é uma das coisas que eu vou fazer aqui. É, por que eu desliguei? Porque eu queria que o meu aparelho fosse a internet de casa. Eu não queria duas internets sem fio em casa. E aí, tudo bem. Pô, Fredo, mas aí se eu fizer o contrário do Guarabara? Como eu não tenho a senha do modem, eu não vou conseguir desligar o Wi-Fi desse modem. Sim, você vai ficar com dois Wi-Fi em casa. Vai ficar com dois Wi-Fi. Vai dar problema? Não. Você vai configurar o modem em uma e vai configurar o roteador em outra. Sim. Ponto. Vai estar as duas juntas? Vai. Mas uma não vai atrapalhar a outra. É só saber configurar o modem e o roteador. Botar no canal bonitinho. Igual a gente configurou lá no curso. E aí, vamos fazer. Vamos parar de enrolar e vamos entender como é que funciona essa parada. Deixa eu desligar na tomada aqui. Deixa eu desligar esse outro aqui na tomada. Temos um cabinho. Vai cair também. Temos um cabinho aqui. Temos os nossos equipamentos e temos um cabinho para ligar os dois. Cabo de rede. Isso. Ponto a ponto, né? Não é o crossover. É, o cabo direto. Normal. O que a gente tem que fazer? As pessoas têm dificuldade de entender aqui no modem. O modemzinho, se for o modem da operadora, o roteador da operadora, tanto faz. Imagina que é o roteador da sua operadora. O que você vai fazer? Ele tem um monte de portinha amarela. Então, você pode pegar esse cabinho de rede e colocar em qualquer uma das portinhas amarelas. Como se fosse um computador. É, como se fosse um computador mesmo. Alfredo, mas o roteador da minha operadora tem uma porta separada azul. Não usa ela. Você vai usar as portinhas amarelas, que são as portinhas de switch. Você vai colocar na portinha amarela. E aí, a outra... Sem mais nada ligado. Sem mais nada ligado. Não precisa ter mais nada ligado, né? Aí, aqui no roteador, todo roteador tem uma portinha separada. Essa portinha separada é a porta de roteamento. Sim. Se eu botar na portinha amarela... Também. Se eu botar portinha amarela com portinha amarela, quem tá mandando na rede é aquele cara ainda. Então, não vou conseguir fazer nada. Pra eu fazer esse maluco aqui ter acesso à internet, eu tenho que botar na portinha azul. Que é a porta de chegada da internet. Isso. Que tá vindo daquele aparelho ali. Exatamente. A internet chega ali, é distribuída pra porta amarela. Da porta amarela eu boto na porta azul, que é a porta que vai habilitar o roteamento... Roteamento não, né? Mas vai habilitar a configuração desse equipamento. A partir desse momento eu configuro tudo aqui. Configuro Wi-Fi aqui, configuro o cabia tudo aqui. Pra eu fazer esses computadores da rede terem acesso, eu boto uma portinha amarela daqui. Show. Se eu botar... Ou conecta eles no Wi-Fi daqui. Ou conecta na Wi-Fi. Mas o grande lance é que você vai ter duas coisas diferentes. Por que eu tô falando isso? Tem gente que pega e acha que é só fazer isso aqui. Liga em qualquer buraco. Então, não adianta. Você tem que ligar. Na verdade, não tá chegando internet nesse aparelho branquinho. Isso. O que vai acontecer aqui? Teve um cara que falou comigo. Alfredo, eu botei aqui e na internet cabeada tem internet. Mas na Wi-Fi não. É porque a cabeada tá ligada lá, né? É. A cabeada, quando você bota na portinha amarela, você tá só estendendo. Sim, como se fosse uma porta nova. Como se fosse um switch. Como se fosse um switch. Você tá pegando a internet daqui, tá passando pra essa porta amarela e jogando pro computador. Ele vai ter internet, mas ele vai ter internet daquele equipamento. Distribuídos pras portas físicas daqui, mas não pro roteador Wi-Fi. Pra esse roteador mandar na rede, eu tenho que botar na portinha separada. Nesse caso aqui é azul, mas tem uns que é vermelho. Sim, sim. Depende da cor. Tem escrito internet neles. Esse aqui também tem escrito internet. Ou one. E o outro é escrito ethernet. Sim. Onde o internet é a internet mesmo e ethernet é a tecnologia de comunicação. Rede local. Tá aqui, ó. Ficaria assim. Amarelo no azul. Aí tem outro problema. Vamos lá que a gente vai falar de problema hoje, já que o bagulho é prático. Um dos problemas é o seguinte. Alfredo, contratei 300 megas de internet na minha operadora. Só que não chega a 300 megas no computador. É porque você tem que saber se o roteador que você comprou tem uma placa de rede que suporta isso. Então é que, ó. Altas velocidades, você precisa de um equipamento que suporte altas velocidades. Exatamente. Aí você olha assim. Tem a portinha amarela. Você vai ter que pesquisar na hora de comprar o equipamento. Fast ethernet, gigabit ethernet. E aí tem que ser. Se for ethernet, só tem 10 megas de velocidade. Se for fast, 100. Se for gigabit, 1000. E se for 10 gigabit, 10 mil. E o que acontece muito? Você compra, tem no mercado, já vi. Roteadores que são AC, que tem aquela velocidade de Wi-Fi maior. Sim. Mas o cabo é fast. E aí o que adianta? É porque é outra coisa também. Se você compra um 10 gigabit ethernet, ele é 10 gigabit nas portas. No cabo. Não no Wi-Fi. Não no Wi-Fi. Nunca vai chegar naquela... Não sei se é esse Wi-Fi novo ou Wi-Fi 6, né? É, não sei. Pode ser, né? Futuramente. Se ele chega a gigabit, mas... A princípio... E eu esqueci o que eu tava falando. Tá ligado aqui, puxou, veio pra cá. Eu puxou aí pra cá, mas eu não lembro. Deixa eu ver. Eu esqueci. A internet da rua chegou aqui e você distribuiu pra cá pela porta da internet. E o que acontece muito com base no que o Guanabara falou? Acontece de ser ao contrário. Os roteadores AC chegam até 1.5 giga de velocidade de Wi-Fi. Mas a maioria dos roteadores são fast ethernet. Entendi. E aí você contratou 240 megas da net, mas a placa de cabo ali é só 100. Só 100. Então vai chegar só 100. Vai chegar só 100. Toda rede cabeada vai ter 100. Wi-Fi vai ter até 240, mas a cabeada não vai ter. Entendi. Tem que ter. Eu já vi roteadores caros de tipo 2 mil reais, que é Wi-Fi boa, e a cabeada fast. E aí não adianta nada. E um dos problemas que as pessoas vão ter é justamente isso. Configuração errada e equipamento comprado errado. Ponto. Numa rede de casa, a gente está falando de casa ainda, isso é um problema muito grande. Porque você está pagando um serviço que você não está usando. Sim. Numa empresa vai impactar diretamente o desempenho da rede da empresa. Porque você vai estar botando metade da velocidade de internet na rede da empresa inteira. Então é bastante complexo essa parada. O que eu mais vejo é a pessoa cobrando que a internet seja rápida no Wi-Fi. Sim. Eu contratei a internet mega rápido, 400 mega. Nunca chega a 400 mega no Wi-Fi. Não, não chega porque o Wi-Fi ele é mais lento normalmente do que o cabo. Você quer o máximo de performance, de velocidade? Liga o cabinho lá. Liga o cabinho lá. Em qualquer situação, liga o cabinho lá. Lógico, tipo, eu jogo no notebook e a diferença não é muito grande. Mas tem diferença, né? É. Não tem o que fazer. Mas streaming, essas paradas aí... Ah, com certeza. Tu vai notar toda a diferença. Para quem vai streamar, né? Não é só assistir streaming não. Para quem vai streamar. Não existe streamar por Wi-Fi. É, fica bem zoado. Vai ficar ruim. Dá interferência, dá oscilação. Tu quer streamar lisinho? Cabo. Cabo. Cabo e bom equipamento. É assim que funciona. Então nosso primeiro programa resolvido. Agora você já sabe ligar o modem no roteador. Resolviu. Esse cara vai morrer. Morreu. Ah, morrer não, né? Na verdade ele tá recebendo a internet da Oi e jogando pra esse cara. Esse cara que vai controlar a parada. O morrer que eu falo é assim. É porque as pessoas às vezes acham... Não, Alfredo, mas eu tenho que configurar o modem. Eu não consigo não, cara. Você não precisa fazer nada. Você só vai pegar um cabo e ligar ali. A função dele vai ser só te dar internet. Só te dar internet. E ali eu preciso configurar? Normalmente não. Ele já reconhece sozinho. Mas a gente vai fazer uma configuração rapidona. É, mas aí fica a rede sem segurança. É, aí fica tudo zoado. E a minha intenção era essa. Primeiro, já vimos que só ligar ali funciona. Já vimos que não é problema. Segundo problema. Agora a gente resolviu a situação do cara que tem uma internet que ele não pode mexer no modem. Ele ligou ali. Tudo que você vai fazer é lá. A gente vai mexer nele na próxima aula. Não hoje. Vamos mexer nesse aqui. Partindo do princípio que você consegue acessar ele. Mas ele é um modem safado. Tipo esse aqui. Mas se você não conseguir, não fique chateado. Não. O que importa é esse daqui. É aquele ali. Vamos supor, por exemplo, eu queria entrar nesse daqui só pra desligar o Wi-Fi. Como eu fiz em casa. É o que a gente vai fazer agora. Ele tem Wi-Fi? Não, né? Tem, tem. Esse tem. Então eu só quero desligar o Wi-Fi porque eu não quero que ninguém acesse aqui. Provavelmente tua operadora vai te ligar falando assim. Não, você não pode desligar porque a gente tá dando internet pros outros. Eu falei. Não, mas eu não quero internet pros outros. Ah, mas quando você tá na rua você usa a rede. Eu falei. Não, não uso. Eu uso meu 4G. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Os caras. Não, mas quando você tá na rua você pode conectar numa rede. Eu falei. Mas eu não quero. Eu não uso isso. Não, não. Mas tem que fazer. Eu falei. Cara, eu moro num condomínio com não sei quantos apartamentos. Com certeza alguém tá disponibilizando. Eu não vou disponibilizar. E aí vamos configurar esse cara pra desabilitar a internet dele. Fazer igual o Guanabara falou que eu também acho certo. Desabilitar o Wi-Fi. É, desabilitar o Wi-Fi dele. Desabilitar a internet dele já não chega a mais nada. Eu também concordo que faça isso. Eu fiz isso lá na minha casa e eu aconselho todos a fazerem isso. Quanto mais coisas ligadas, pior é pra sua rede. No caso dessa situação que você tem uma internet de baia, eu não tenho o que fazer. Cara, vai ficar ligado. Os caras não vão deixar mexer. E é isso. Mas agora na situação que você possa usar. E por que que eu trocaria este cara aqui por aquele ali? Motivo simples. Esse cara é ruim. Trocar não, né? Ligar esse cara aqui nesse cara aqui. É, mas trocar é que eu falo assim. A minha rede não vai ser... Ele não vai ser mais o centro da minha rede. Ele não é mais o gestor. É, é só o cara que dá internet. É, o cara que dá internet. Aquele aí cara que vai ser o gestor. Não tem como tirar esse e deixar só esse. Não tem como trocar. Ah, não, não. Eu quero tirar esse e deixar só esse. Não tem como. Esse aqui tem as configurações da Oi, né? Ou da TIM ou da NET. A gente não fazer propaganda pra ninguém. E fazer pra todos ao mesmo tempo. Esse cara aqui não tem como fazer as configurações da Oi nele. Não. Esse é um roteador só. Sim, eu preciso desse aqui. Eu preciso do ponto de acesso. Alfredo, eu posso trocar esse aqui direto? Pode. Você vai na loja e compra um modem ADSL e coloca no lugar. Da tua operadora. Não, não precisa nem ser. Só que aí tem um problema. Você não vai conseguir configurar que você vai ter que saber a configuração da operadora. Então, não vale a pena. O que acontece aqui, já aconteceu. Talvez seja uma dica pra você e uma dica boa. Eu já tinha sacado que o aparelho que tava aqui não era da melhor marca. E que já tava aqui há muito tempo. Aí, o que que aconteceu? Eu liguei pra lá e falei, olha, o aparelho que tá aqui já tá há muito tempo, já tá não sei o que, blá blá blá. Tem como vocês mandarem um aparelho novo? Porque esse aparelho geralmente não é nosso, né? Ele é consignado. É consignado. Deixa na tua casa. É alugado. Se você cancelar a assinatura, eles vêm buscar o aparelho. Buscaram o meu da Live Team. Falaram, eu quero um aparelho novo. Esse meu aparelho tá antigo, eu trabalho com isso. Já é da marca Thomson. É, Thomson. É bem antigo e já tá aqui há 3, 4 anos. Eu quero trocar ele por um mais moderno, porque eu sei que tem um mais moderno. Ah, tá bem. O cara veio aqui e trocou. Normal. Você pode fazer isso. Mas, ainda assim, é melhor comprar outro. Porque esses... Por exemplo, você aqui tem 5 antenas. Esse aqui tem uma antena interna. Esse cara é ruim. Não. Por que que é ruim? É ruim porque ele é feito pra duas, três pessoas usarem. Na tua casa tem 15 aparelhos, você não vai usar esse aqui. Você vai ter que usar aquele ali. Então, aconselho a todos que tenham um modem tipo esse, um modem mais simplesinho. Você não utiliza, né? Ele vai só conectar a internet e o gestor vai ser o roteador. Só que aí ele vai ficar com a internet habilitada aqui. A gente vai desabilitar a internet dele agora. Show. Vou tirar o cabinho dele aqui. Vou ligar ele na tomada aqui. A luzinha a gente vai demorar acender. Vamos pegar... Você tá ligado no switch dele, né? Isso. Numa porta amarelinha. Não tem outra porta que eu possa ligar, porque esse conecto aqui é o RJ11. No caso da Oi, né? Da Oi, né? Se for da Anete, vai ser aquele cabinho... Coaxial. Coaxial branco. Ah, eu não sei que cabe é esse. Depois eu vou deixar aqui pra você ver aqui no curso de redes. E eu vou ligar a portinha amarela. Portinha amarela. Na porta normal. Não precisa nem ser a 1, a 2. Não, qualquer uma. Qualquer uma delas. Como se fosse um computador ligado. E vai ser um computador ligado. Vai. A gente vai ligar aqui no nosso notebook. Não vou dizer quem é, porque ele não tá patrocinando. A gente ligou o cabo. Tivemos que dar uma parada, uma cortada no vídeo. Por quê? Porque o cabo tava ruim. A gente já trocou o cabo. Então, botaram o cabo diferente. Não, porque eu sei. A gente teve que trocar. Deu ruim. Deu ruim. E agora a gente tá gravando a tela aqui. Vamos ver como é que a gente acessa esse querido modem maravilhoso pra desabilitar essa Wi-Fi. Muita gente me pergunta. A gente vai fazer isso hoje. Não faço a menor ideia de qual é a senha padrão desse modem. Não sei. Então, a gente vai tentar agora sugerir aqui alguma coisa e ver se vai. Lá embaixo, na conexão, já tá dizendo que tá uma exclamaçãozinha, né? Hum, é. Por que que tá uma exclamaçãozinha? Porque não tem acesso à internet. Tem uma rede. Tá conectado numa rede. Mas não tá tendo acesso à internet. Por quê? Porque não tá ligado agora em muito. Ele não tem como ter acesso à internet. Ó, já mudou pro Wi-Fi. Pronto. Desliguei o cabo. Pronto. Liguei o cabo. Apareceu lá. Vamos lá. Botão direito em cima. Abre central de rede internet. Você clicou e ele abriu um negócio lá. Quando a gente conecta esses modems assim das operadoras, principalmente da Oi, que eu vejo muito, ele aparece esse... Tutorial. Diagnosticador. Que ele fala que tá sem internet. Ele explica mais ou menos por que tá. Mas eu não vou mexer nisso. A gente tem que desabilitar a nossa Wi-Fi aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos ver aqui, rapidão, qual é o IP que o nosso computadorzinho tá pegando. Já tava aparecendo ali. Ele apareceu lá em cima, né? É, apareceu no navegador. Quero fazer assim, ó. Quero fazer assim, ó. O cara vai clicar aqui. Central de rede compartilhamento aqui. Vamos aqui. Mostrar aqui, ó. Vou fazer do jeito que a gente vai usar bastante na aula. Que é central de rede compartilhamento. Vamos clicar na plaquinha de rede. Detalhes. E aí ele vai me mostrar o quê? IPv4. É o IP do computador. E o gateway padrão é o IP do modem. A gente já sabe o IP do modem. Vamos acessar ele. Lembrando que o modem tem que tá ligado direto ao computador. Eu não posso ligar o modem no roteador e o roteador no computador. Sim. Senão o IP que eu vou pegar é o do roteador. É, configurando cada um. É. Separado. Isso. Aí vem aqui no modem. E ele nem tá ligado na internet também. Nem precisa tá ligado. Hoje em dia o pessoal já tá mais esperto, né? Mas há uns 5 anos, os alunos falam Ih, professor, o cara foi configurar meu modem. Falou que ele tinha que levar pra casa pra configurar. Se nem tá com acesso à internet, configura o normal. Já descobriu o IP do modem, que é esse 926811. Então vamos pegar esse endereço e digitar no navegador de internet. Pode ser qualquer navegador, tá? 192.68.1.1. E aí ele vai entrar aqui, ó, no modemzinho da Oi. Aí ele pede a senha pra entrar no modem. Qual é a senha? Eu acho... Admin Admin. Que é Admin Admin. Que é a senha padrão. Ih, né? Ah, eu sou muito ouvido, cara. Aí ele entrou. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai direto aonde? No que importa pra gente. Eu vou só fazer um negócio aqui pra ajudar as pessoas lindas e maravilhosas que estão assistindo a aula. Essa marca de modem maravilhosa, SagiCon, e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá na parte de sem fio. A gente vai desabilitar essa rede Wi-Fi. E é bem simples. Desabilitou ali e acabou. Desmarcou. Wi-Fi desabilitado. Só salvar. Ok. Pronto. Acabei. Não tem mais Wi-Fi. Não significa que a sua casa não vai ter mais Wi-Fi. Significa que esse aparelho não vai ter mais Wi-Fi. Simples. Desliguei. O Wi-Fi dele está desabilitado. Ele está só na função de modem. Ele só vai conectar a internet e vai passar a internet pro roteador. E lá no roteador eu faço a configuração, eu mexo, eu faço o que eu quiser. Tá em casa, outra coisa que pode acontecer, você tá em casa, você não tá perto desse aparelho aqui. Então é só por Wi-Fi. Sim. Você tá do lado desse bichinho aqui. Você pode conectar um cabo e usar a internet dele aqui. Isso. Vai funcionar normal. Aqui vai funcionar normal. Só não vai ter Wi-Fi. Isso aí. Qual é a vantagem de fazer isso? Você diminui as chances de interferência na sua Wi-Fi de casa. Isso aí. Foi por isso que eu desliguei. Justamente. É um bom motivo. Alfredo, mas na minha casa não tem como desabilitar. Então, cara, você relaxa. A gente vai configurar na próxima aula o roteador pra não ter problema. É, na pior das hipóteses, se você não conseguir fazer essa configuração que a gente acabou de fazer, você vai ter dois Wi-Fi na sua casa e vai usar um só. Eu vou usar um só. Simples. Ou então, um caso de emergência, né? Se aquele roteador travou e tal, você troca pra esse. Mas, cara, vai ser o último caso você usar esse aqui. O Wi-Fi melhor é do aparelho melhor que você comprou. Alfredo, no meu roteador é diferente do seu. Eu vou te dizer que teve muita gente que falou isso no vídeo do Curso em Vídeo. Marcas diferentes, softwares diferentes. Cara, vai de um por um aqui, ó. Até você achar onde tem Wi-Fi. Você vem aqui, ó, mexendo um por um. Até você achar qual corresponde a tua Wi-Fi. No meu caso aqui tá bem fácil, tá sem fio. Então, eu vou lá no sem fio. Se eu clicar em habilitar, ele vai aparecer todas as funções da rede. Como a gente quer desligar, a gente vai e desabilita ele. Tranquilo? Show de bola. Pode até dar um reboot lá em cima, não. Cadê? Eu posso reiniciar o meu roteador. Configurou, salvou, dá um reboot nele e... Bom, já volta ao normal. Vida que segue. E aí, vamos lá só pra resumir e terminar essa aula, que ela já tá muito grande. Modem da operadora, portinha amarela. Pego a ponta do cabo agora que ele já tá configurado. Portinha no buraquinho azul. Internet passou pra cá. Como a gente desabilitou o Wi-Fi daqui, não vai ter mais Wi-Fi aqui. E a Wi-Fi vai ser conectada nesse equipamento. A gente faz o que a gente quiser. A gente bloqueia os outros, a gente libera os outros. A gente faz o controle de banda. A gente faz tudo naquele cara ali. Bem mais tranquilo. Bem mais fácil. E melhor, né? Tua rede vai funcionar muito melhor. Porque o roteador ali tem cinco antenas. Sim, exatamente. Alfredo, precisa ter cinco antenas no meu roteador? Não precisa. Não tem antena nenhum, então. É? E funciona bem. É um negocinho assim, uma lixeirinha desse tamaninho. E funciona na casa inteira. Maravilhoso. Alguma dúvida, professor Guanabara? Que a gente pode avisar. Nenhuma dúvida. Muito bom. Eu também. Tá bom. Então, a primeira aula foi saber o que é cliente e servidor. O que é uma rede ponto a ponto. Entendemos. Hoje a gente fez a configuração básica pra preparar nossa rede pra semana que vem. Na próxima aula a gente vai fazer o que? A gente vai configurar o Wi-Fi. Fazer alguns ajustes na Wi-Fi. Pra aí sim, depois a gente vai começar a configurar nossa rede bonitinha. A gente tá preparando a casa pra botar os equipamentos na rede. Falou? Cheio de bolo. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Muita gente que assiste o canal não é inscrito. Então, se inscreve no canal. Nossas redes sociais aqui, o Instagram do Guanabara tá aparecendo aqui no finalzinho, né? Segue a gente lá no Instagram. Preciso chegar a 10 mil seguidores. Tá quase, não tá quase. Tá, falta mil. Aí. Faltava 8, faltava 10, agora falta só mil. Exatamente. Então tá bem perto. E dá uma olhada aqui nos links da descrição aqui, que tem os patrocinadores, tem um monte de coisa. E a gente vai... Desconta errado. ... trabalhar com essas paradas aqui. Falou, gente. Até semana que vem a próxima aula. Lembrando, curso de redes lá no curso em vídeo. Curso de introdução, parte técnica e... Técnica não, né? Parte teórica. E curso avançado, agressivão, lá no Estudonal. Tá aqui na descrição. Curso acadêmico. Acadêmico. As pessoas acham que é tudo bom na massa, sabe o que é? Tudo acadêmico. Acadêmico. De faculdade. Falou, gente. Até mais. Valeu.